E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal WillPlay. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma nova série do Bob Esponja e a Batalha na Fena do Biquíni, que esse jogo praticamente é um remaster de um jogo lá do Playstation 2. Eles fizeram umas melhorias, tiraram algumas partes e eu particularmente, de uma olhada, achei o jogo muito bonito, muito assim, polido, entendeu? A jogabilidade também. E eu gostaria de trazer que vocês acompanhassem junto comigo, pois eu sou um grande fã também do Bob Esponja, fez parte da minha infância e se você também não é inscrito aqui no canal, peço para você se inscrever no canal, se puder deixar o like, ajuda muito e segue-me aí nas redes sociais também. Então bora lá conferir esse jogo maluco e sem noção do Bob Esponja junto comigo, beleza? Então vamos dar continuidade. Aqui no jogo eu já dei uma continuada, eu dei uma mini jogadinha para ver como é que estava, mas eu vou fazer um novo jogo e no caso aqui você pode jogar o jogo em português, só assim está a legenda, as coisas em português, mas o áudio não está, está em inglês, infelizmente, mas já é um bom começo, pois as maiorias dos jogos que vêm da Nintendo, como do Mario, essas coisas são todas em inglês, não tem suporte em português. Então bora lá conferir, eu quero aqui começar de novo, um novo jogo. Eu quero substituir, eu quero saber do que é o outro jogo que estava. Praticamente eu nunca joguei esse jogo, entendeu? Praticamente eu nunca ouvi falar desse jogo, eu vi que tem um remake da época do Playstation 2, e tal, cheguei até a ver. Se você também já chegou a ver, ou já jogou esse jogo, gostaria que você deixasse aqui no comentário. E para mim é a primeira vez, é a primeira experiência, então bora lá conferir. Como sempre o Plankton planejando alguma coisa, né? Como sempre. Lembrando, esse jogo eu estou aqui jogando, porque eu não cheguei a falar direito no começo, eu estou jogando no Nintendo Switch, mas existe também, vai sair para a Playstation 4, para a Xbox e para a PC V, sim. Tchau para praticamente para todas as plataformas, mas eu estou jogando no Nintendo Switch, beleza? No caso, o Plankton escolheu a opção para os robôs não obedecer ele ao animal. Tinha a opção obedecer e não obedecer. E aí ele se deu mal, cara. Eu achei que está muito bonito, cara, assim, o jogo do Bob Esponja. Eu nunca tinha jogado praticamente... Eu sei que nas outras versões para computador e talvez da Xbox ou Playstation 4 vai estar um gráfico mais bonito. Tem como você melhorar um pouco o gráfico. Mas digo assim aqui para a Nintendo, como é um jogo em desenho, em 3D, algo assim, eu acho que está perfeito, está bonito. E só por ter as legendas em português já ajuda muito. Muita gente não sabe inglês, como eu também não sou muito bom, assim, em inglês, mas ajuda muito, tá? As legendas em português. Que raio de palavra passa é essa, Patrick? Que raio de palavra mágica. Ai, meu Deus. Eu sei que acaba com um sanduíche. Bom, disse que a filha do biquíni parece que fede alguma coisa assim, escreveram ali uma mensagem. Talvez foram os robôs que escreveram aquilo. Como sempre, o Garrison fala, miau, mais nada. Temos umas placas onde poderemos ler. O que devemos fazer, no caso, temos que apertar o botão R, né? Para poder a gente ver o que está escrito nas placas. Aqui, no caso, é como se fosse um mini tutorial. Está dizendo para a gente explorar o quarto, a cozinha, o sótão e o explore também o armário. Beleza, vi ali a espátula. Você precisa de mais objetos brilhantes para poder acessar a porta. Aqui tem 10. Então, beleza. Vamos dar uma explorada. Bom, nos botões aqui, o X dá tipo esse super pulo aqui para cima. Parece que ele segura uma alga viva. Não sei o que é que ele segura ali. O A pula normal. Ele também dá dois pulos, duas vezes o A. O X, ele bate com a rede de pegar água-vivas. Ai, o que mais? Cadê aqui? E o B? O B, até agora, não vi. Não está fazendo nada, o B. Mas eu vi que pular e apertar o B, ele dá tipo uma bundada, dá tipo um golpe com o pé, assim, bem rápido para o lado de baixo. Como se fosse um... como é que fala? Um... Agora esqueci o nome para usar para esse golpe aqui, que a gente está acostumado a ver, tanto no Crash, como nos outros jogos. Beleza. Aqui estamos na cozinha, temos os objetos brilhantes. Eu vou pegar o máximo que eu conseguir. Porque vamos precisar deles para poder abrir novos caminhos. Só tem um aqui atrás da geladeira. Beleza. Esses são objetos brilhantes. Objetos brilhantes são valiosos e podem ser trocados para ajudar o Bob Esponja em suas missões. Bob Esponja precisa coletar vários objetos brilhantes para completar suas missões e derrotar a ameaça robótica. Existem objetos brilhantes de cinco cores diferentes. Vermelho, amarelo, verde, azul e roxo. O vermelho é o mais comum e menos valioso. O roxo é o mais raro e, por isso, mais valioso. Beleza. Mais valiosos são mais difíceis de encontrar ou estão em locais perigosos. Ok. Estamos agora no banheiro. Vamos ver o que está escrito na placa. O Bob Esponja pode ver o quanto ele está indo bem ao apertar ZR. O número da parte superior direita é a quantidade de objetos brilhantes que o Bob Esponja tem. O número de partes centrais superiores é a quantidade de espátulas louradas que o Bob Esponja coletou. E o número na parte inferior direita é a quantidade de meias perdidas do Patrick que o Bob Esponja achou. Cara, meias do Patrick? Como assim, velho? E, finalmente, o número na parte superior esquerda é a quantidade de cuecas que o Bob Esponja tem. Meu Deus, colecionar meias do Patrick. Como assim, mano? Me explica isso direito aí, mano. Não pode ser. Como é que a gente vai pegar meias do Patrick, mano? Aquelas meias chulesentas dele. Bom, ele queria fazer um lanchinho, mas não tem tempo. Ó, temos dez. Podemos abrir aqui essa porta. Beleza. Temos mais aqui. Eu não vou chamar isso de objetos brilhantes. Eu vou chamar isso de florzinhas. Parece umas florzinhas, mano. Objetos brilhantes. Quem eles não falaram florzinhas logo, mano? Ou algas. Sei lá. É o que é mais parecido, mano. Ó, ó o quadro ali do Bob Esponja, mano. Pop Star ali de Elvis Presley, mano. Uou, show, velho. Aqui tem um quadro da Sandy. Bom, tem aqui uma cueca. Temos três. Vamos ler. Isso é um par de cuecas do Bob Esponja. O Bob Esponja perderá uma cueca toda vez que for atingido por um robô ou tocar objetos e superfícies perigosas. Desse jeito. Nossa, jogaram um cofre na gente, mano. Quando o Bob Esponja perder todas as cuecas, ele começará novamente na mesma área. O Bob Esponja pode recuperar cuecas perdidas ao coletar pares adicionais pelo caminho. O Bob Esponja começa com três pares de cuecas, mas existem pares especiais de cuecas douradas escondidas na fina do biquíni, que se achadas permitem carregar mais de três pares de uma vez. Beleza. O Bob Esponja pode ver quantas cuecas ele possui ao apertar ZR. Bem, isso já sabemos. Vou apertar o ZR aqui, ó. Mas agora eu quero pegar essa cueca, mano. Perdi ali, jogaram um cofre em mim. Temos zero espátulas e setenta florzinhas ou algas. Eu vou chamar assim. E aí, estamos agora aqui no sótão, aqui parece ser bem grande. Aqui vai nos ensinar o que tem que fazer, apertando as placas, mas como eu disse, eu já dei uma mini jogada. Eu vou só meio que repassar pra vocês. Aqui nessas mãozinhas você dá uma... Como é que fala? Bate com a rede, tá ligado? Nessa mãozinha vai fazer coisas... Coisas tipo assim, alavancas ou coisas diferentes acontecerem. Dá super combo também. Não sabia que dá super combo. Como assim? Super combos, velho. Ah, vamos abrir presentes. Peraí, peraí. Não, não. Ah, tem ali um... Tem um dispositivo ali, gente. Peraí, peraí. Aqui, no caso, tem que pular e apertar o B, mano. Vai dar aquela bundada que eu falei, tá ligado? Lá no início. Aí sim, agora tá até feliz o miserável. Tá até feliz. Bom, aqui nesse X é onde dá pra bater nesses objetos que flutuam. Não entendi por que caiu essa bola ali, mas... Não, peraí, peraí, cara. Eu acho que essa bola, mano, aqui... Dá pra gente... Subir em cima dela e bater nisso. Bom, o que que acontece? Agora temos tempo. Eu acho que temos que pular aqui. Mas ainda não sei como eu vou parar daquele lado ali. Já conseguimos. Peraí. Por acaso, eu vou ser sincero. É bem chato, mas conseguimos. Já conseguimos pegar. Nem sei o que a gente pegou. Deixa eu ver o que a gente pegou. Foi uma meia do Patrick. Nossa, mano. Tudo isso pra pegar uma meia do Patrick. Não faz sentido esse jogo do Bob Esponja. Tanta coisa pra colecionar. Água-vivas. Ou... Sei lá, moedas do Sr. Sirigueiro. Tem que ser justa a meia do Patrick. Beleza, é menos mal. Pelo menos não é a cueca do Patrick, né? O Patrick nem usa cueca. Pelo amor de Deus. Beleza. Conseguimos ali coletar bastante coisa. Não, acho que eu esqueci de alguma coisa ali. Peraí, gente. Peraí que eu devo ter esquecido algo. Ah, sabia. Tem uma cena verde ali. Eu queria muito pegar ela. Ah, meu Deus. Falar pra você... Tô bêbada aqui, mano. Não consigo pular aqui. Por quê? Bom, conseguimos pegar. Eu acho que aqui já tá tudo... Tudo resolvido. Vamos, então, tentar abrir aquela porta. Não, 50 é pra sair. Tem que ter uma espátula, cara, pra poder abrir aquela porta. E aonde nós vamos encontrar uma espátula? Já fomos no banheiro. E não vi espátula nenhuma aqui. Bom, não vi nenhuma espátula, mano, no banheiro. Aqui já fomos também. Então, eu vou sair lá fora, mano. Talvez lá fora a gente encontre. Peraí. Mas não estamos lá fora. Aqui é a espátula. Ah, isso aqui é a parte da cozinha. Que burrice também. Beleza. Conseguimos pegar. Olha o tanto de troca de roupa dele, mano. De calças, sapatinhos. Até... Tá da hora isso aqui, mano. Isso é uma espátula dourada. Espátulas douradas são necessárias para desbloquear novas áreas na fenda do biquíni. O Bob Esponja vai precisar coletar várias espátulas douradas para encontrar e derrotar a fonte dos robôs raivosos. Beleza, cara. Vistei alguma florzinha aqui em cima escondida. Não tem. Então, vamos lá fora. Só pode ser a porta pra sair, mano. Não é possível. Ah, não tem nada como os sonhos da sua própria cidade. Vá, Spongebob. Você está poluindo meu espaço de pensamento. Trying to steal the Krabby Patty formula again, eh, Plankton? Well, you won't... I've got bigger fish to fry. I've got to figure out how to regain control. Where did they come from? Bom, Plankton tá ali. Meio que... O Bob Esponja tá discutindo com ele. Not for me, though. That's for sure. Como sempre, ele tem sempre razão. Ele tá fingindo ser coitadinho, né, o Plankton? Not the forks. Of course, I'll help. But wait, I'm supposed to collect the whole... Golden spatulas, eh? Spongebob, if you could get me back into the chumbo... Tá sempre armando, cara. Plankton. Mano, eu vou te dizer uma coisa que eu agora, particularmente, nessa data, dia 23 do 6 aqui de 2020, que foi quando o jogo praticamente lançou aqui, saiu no lançamento. Eu acho que não está muito liso rodando na Nintendo, acho que tá meio que travando. Não sei se eles vão fazer atualizações, tá ligado? Pra poder melhorar isso. E o primeiro launching que teve, a tela de carregamento, demorou muito, cara. Eu achei que demorou muito pra um jogo em 3D. Mas, beleza, eu tô dizendo a minha experiência. Bob Esponja, essa crise dos robôs que tá fazendo o Siricastro perder dinheiro. Beleza, o Sirigage sempre se queixando, né, porque tá tocando no bolso dele. Bom, podemos trocar, mano, coisas com ele. Eu acho que o Sirigage vai ser, tipo, como se fosse o... A loja, tá ligado? Pra gente fazer trocas ou comprar coisas. Táxi, custa 5, mano. 5 espátulas douradas. Eu tô meio perdido, nem sei onde tem que ir nisso. Ai, meu, levei um dano, mano. Aquela cabeça ali com o raio, dá dano. Amigo bolha. Ah, o amigo bolha. Eu lembro do episódio que tinha um amigo bolha, velho. Ei, Bob Esponja, passei só pra te dar uma bolinha. Não, bolhãozinha. Olha, só pode precisar aprender novas técnicas de soco de bolha se quiser se aventurar. Na nona dimensão e derrotar o homem macaco gigante. É como assim, velho? Mas... Ah, na verdade, eu preciso descobrir como derrotar esses robôs. Ah, e foi mal. Viajei na saboneteira agora do que falávamos algo sobre novas técnicas de bolha. Isso, aperte X para ser lançado em linha para cima. X, né? Com o poder bolha, que derrotará tudo o que estiver diretamente acima de você. Tente agora. Mas já fizemos isso lá dentro, mano? Ah, então isso não é o... Como eu só posso dizer? Não é águas vivas nem nada como eu disse no início. É o amigo bolha, mano. Pode ver, ó. Fica uma coisa ali parecendo o amigo bolha. Eu queria saber, cara, como... Como que a gente vai tocar ali sem levar dano, cara? É a casa do Lula Molusco, mano. Ó, consegui, hein? Ah, eles ficam escondidos, mano. Beleza, vamos dar aqui meio que uma mini explorada. Isso, parece ser enorme isso aqui, cara. Por acaso, está da hora, mano, é isso. Opa, parece que aqui é um limite da fase. Eu não consigo ir mais. Olha lá. Que da hora, mano. Tanto é que a mãozinha pegou a gente, mano. E, ó, há limites aqui do cenário onde não podemos ir. Vamos, então, andar por aqui. Bom, acho que temos que coletar o máximo... Temos que coletar o máximo possível de... Dessas algas, dessas florzinhas aí, para poder a gente trocar por espátulas com o seu serigueijo, eu acho. Ah, não, tem tempo, não. Tem. Ah, nem entendi, nem sei onde está. Está ali em cima, mano. Não faço ideia. Temos que entrar na casa do... Do Lula Molusco, mano. Mas antes... Ah, tem um botão aqui também. Espera aí. Às vezes apertar um único botão é tão agradável. Não consegui ler o resto. Pronto. Ah, não entendi, cara. Ah, agora sim. Aquilo vai levar sempre a gente ali para cima da casa do Lula Molusco. Mas espera aí. Primeiro vou aqui pegar mais umas florzinhas. Vou dar um combo nesse cara aqui. E depois acho que podemos seguir em frente. Eu não entendi por que tem aqui uma bomba, cara. É, não acontece nada nessa bomba. Estou vendo aqui um robô. Também não acontece nada. Bom, beleza. Temos 30 segundos, mano. O Bob Esponja até agora eu não reparei. Ele não corre, mano. Mais do que isso. Ele anda meio que normal. Ai, meu Deus. Vai logo. Tem pouco tempo, cara. Vai rápido, mano. Não sei se vamos conseguir, gente. Agora eu posso usar 4 pares de underwear. Isso é ótimo. Ai, meu Deus. Tem uma espátula de ouro ali, mano. Uh, conseguimos pegar uma espátula de ouro, velho. Beleza, temos duas agora, hein, mano. Vamos ver se conseguimos entrar na casa do Lula Molusco. Conseguimos, hein, velho. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá. Vamos encontrar o Lula Molusco, mano. Primeiro, esses robôs estúpidos arruinaram o meu banho de lama relaxante pela manhã. E agora você aparece. Tem como esse dia piorar? Ah, como sempre, mano. O Lula Molusco odeia o nosso Bob Esponja. Bom, praticamente, o Bob Esponja e o Patrick vão achar que a culpa é deles por causa daquela magia que eles fizeram com a concha. Aquela brincadeira e com o robôzinho de brinquedo. Mas não, foi o Plankton, mano. Ah, isso é injusto. O cara é inocente, mano. Olha que da hora. Eu bati no quadro do Lula Molusco. Tava normal. Depois virou o quadro daquele rival dele que tem um bigodinho, mano. Ah, peraí. A casa do Lula Molusco é só isso? Não pode ser, cara? Ok, ok, ok. Tá, chega. Para de pular. E se eu não te der essa espátula dourada, você, por favor, vai embora. Opa, a gente bateu em alguma coisa ali. Meio que deu uma meio destruída na casa dele. E ele tá dizendo que vai nos dar uma espátula dourada, mano. Bom, cadê a espátula? Beleza, foi na cagada. Eu não sabia, mano. Praticamente, eu quebrei ali o alce que tava na parede. E aí o Lula Molusco deu uma espátula dourada, mano. Beleza. Vamos ver o que dá. Olha o Patrick aqui. Temos o Patrick aqui. Vamos falar com ele. E aí, Patrick? Bela meia. Que meia. Aqui você está em cima. Ah, essa aí está perdida. Bom, se ela está perdida, onde estão as suas outras meias? Mais perdidas ainda. Um bando de robôs veio e roubou minha coleção de meias inteirinhas. Ai, meu Deus. É só aqui no mundo do Lula Esponja mesmo, mano. Beleza, temos duas meias deles. Eu não sei o que vai dar pra fazer ainda com essas meias. Ah, que legal. Tanto é que as coisas voltam ao lugar. quando você dá tipo um respawn na fase, você entra em algum lugar e vai à tela de landing, de carregamento, aquelas coisinhas voltam de novo, mano. E assim dá florzinhas novamente. Legal, mano. Bom, vamos ver aqui. Precisa de 15 espátulas para poder entrar pra aquele lado. Precisa de 10. Beleza. Parece que por aqui já conseguimos dar uma boa explorada, velho. Vamos ver aqui com o Solstice de Kiju se dá pra trocar alguma coisa. Isso aqui não é caridade. Volte quando tiver 3 mil objetos brilhantes para trocar. Ah, beleza. Precisa de 3 mil pra poder ganhar uma espátula, eu acho, hein, gente. Aí, no caso, a gente tem que ficar ali dando respawn várias vezes e ficar colecionando essas... essas alguinhas aqui, essas florzinhas, mano. Bom, tem ali um táxi, mano. É o único lugar onde a gente tá pedindo espátula. Vamos ver o que acontece. Pô, pera aí, cara. Parece ser uma pista de corrida, sei lá. Não podemos ir pra lá também, mano. Por que não, velho? Vamos ver se dá pra andar por aqui. Pera aí. Vamos ver. Também não dá, mano. Ah, como assim, mano? Não podemos ir pra lá, não podemos fazer quase nada. Então, não tô entendendo. Pera aí, pera aí. Estamos aqui na na fenda do biquíni. Temos a caverna do do sereio. Fenda da pedra. Temos vários lugares pra ir. Campo das Algas Vivas. Quark Industrial. Cêndro da Fenda do Biquíni. Poseidomo. Lagoa Go. Montanha de Areia. Temos vários lugares pra ir. Não sei se podemos sair daqui, mano. Vamos ver se conseguimos. Não dá pra viajar. Não, não dá pra gente ir pra lado nenhum, cara. Beleza. Agora estamos presos aqui porque precisamos colecionar espátulas, mano. Para poder a gente conseguir ir pra lá. Vou entrar na casa do Patrick. Foi o lugar onde eu não entrei. Quem sabe lá não tem algum espátulo escondido aqui, né, velho? Bom, são os melhores amigos. O Patrick e o Bob Esponja. dá pra ver isso aí logo de cara. Eu não estou vendo muita coisa aqui no Patrick. Como se dá pra bater aqui no quadro, talvez aconteça alguma coisa. Bom, não acontece nada, gente. Não acontece nada. Vamos ver aqui no sofá. Opa, no sofá tinha uma meia. É, eu acho que era só isso, mas depois não tem mais nada. E como é que eu faço pra sair daqui agora? Ah, peraí. Tem que apertar aqui. É, aqui dentro só encontramos uma meia, não achamos a espátula. E agora, gente, o que vamos fazer? Ali dentro só achamos uma meia do Patrick. não está fazendo muito sentido, porque o lugar é muito pequeno pra explorar, mano. Muito pequeno mesmo. E o Sr. Serigueixo está pedindo muita florzinha pra poder a gente conseguir trocar em espátulas. E o Sr. Serigueixo está pedindo o Sr. Serigueixo Ah, entendi. Essas cabeças aqui tem que chegar perto, elas funcionam igual uma bomba. Ela brilha. é, isso não parece legal, porque o jogo poderia deixar a gente explorar mais, não ficar só nesse lugar aqui do jogo. Porque eu não tenho mais o que explorar aqui, ele deveria deixar a gente avançar. Do you think I've got bilge water on the brain? I ain't running a charity here. I make myself a snack. But there's no time! Estamos dentro da casa do Bob Esponja de novo. E vamos ver o que conseguimos encontrar aqui. Se há alguma coisa que ainda não fizemos mas eu acho que não dá pra fazer mais nada aqui dentro. tem um baú aqui, podia ter uma espátula aqui dentro. dentro, não? Mas não acontece nada. Temos aqui um relógio também. Nosso despertador. é, é uma pena porque vamos ter então que ficar várias vezes entrando e saindo por exemplo da casa do do Bob Esponja, tá ligado? Ou então da de qualquer casa que tem na frente do biquíni e sair lá pra fora e pegar essas florzinhas. Até inteirar 3 mil para poder ver se o seu seriguejo dá alguma coisa pra nós. Uau, mais espátulas para podermos para os outros lugares do mapa, entendeu? Pai, isso vai fazer a gente perder muito tempo colecionar essas essas florzinhas aí, velho. bom, saímos de novo aqui fora e vamos colecionar aqui essas florzinhas eu vou ficar praticamente até o próximo vídeo aqui eu vou trazer pra vocês aqui eu vou então dar um jeito de pegar desbloquear essas três coisas brilhantes aqui para poder a gente avançar no jogo porque se não só pra ficar pegando essas florzinhas colecionando elas pra gente avançar no jogo vai dar quase um vídeo inteiro fazendo isso uma coisa repetida desse jeito uma pena porque o jogo poderia liberar a gente aí para os outros lugares né mano e sem dizer que a parte dos carregamentos do landing que aparece está muito demorado eu não sei se você também joga esse jogo ou se você já jogou se era desse jeito aqui mano queria que você deixasse aí no comentário como foi a sua experiência com esse jogo aqui porque o jogo está legalzinho mas está tendo esses problemas até agora nessa brincadeira só conseguimos juntar 603 dessas coisas brilhantes então beleza pessoal eu vou parar o vídeo por aqui se vocês gostaram desse tipo de conteúdo se vocês adoram Bob Esponja não esqueça de deixar o like compartilhar que isso ajuda muito então a gente vai se ver no próximo vídeo um grande abraço e fui e